Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para fazer a introdução do vídeo que eu comecei a gravar ontem, mas infelizmente eu não consegui continuar, por quê? Assista um vídeo até o final que vocês vão ver o porquê, o que eu aprontei. Mas eu tô aqui hoje é sexta-feira, eu comecei a gravar o vídeo para vocês na quinta, né? Pensei em fazer um vídeo bem legal, mostrar várias coisas, mas aconteceu um pequeno probleminha que não deu certo, não deu para continuar. Mas eu tô aqui hoje para fazer a introdução desse vídeo que vai, né? Eu não sei ainda que dia que ele vai, porque eu tenho alguns outros para soltar, mas eu vou ver se eu consigo colocar ele o mais rápido possível. Mas eu estou aqui para agradecer os 74 inscritos que estão comigo. Hoje nós estamos com 74 inscritos. Há uns vídeos atrás, dois ou três vídeos atrás, eu agradeci aos 38 inscritos, olha, falta apenas uma pessoa para a gente poder dobrar, né? O valor, a quantidade de pessoas e eu tô muito feliz. E eu vim aqui hoje para agradecer a cada uma de vocês que tem comentado nos meus vídeos aqui no YouTube. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Glória a Deus pela vida de vocês e glória a Deus por essa quantidade de pessoas que já estão comigo. Meu canal começou há pouquíssimo tempo, eu não tenho nenhum mês de canal e hoje eu tô muito feliz por cada um de vocês que estão aqui. Então eu fiz uma listinha para ficar mais fácil, que eu peguei todos os vídeos, que tem todos os comentários e eu peguei o nome de vocês e eu tô aqui para poder agradecer, mandar um beijo bem grande, bem especial para cada um de vocês. Então começando pela canal Patrícia Ferreira, essa pessoa é uma pessoa muito especial, tem me ajudado bastante. A Mel Jade, que é uma criança lindinha, que eu fui lá conhecer o canal dela, bem legal. A Tati Antunes, muito obrigada, adoro seus comentários, Tati. A Lívia Bortoleto, muito obrigado, Lívia, um beijão para você. A Tatiane Ferreira, um beijão para você, Tati. A Carol Dorati, muito obrigada pelo seu último comentário. Eu gostei demais de saber que você tá gostando dos meus vídeos, vídeos, porque você faz vídeos maravilhosos e, assim, às vezes eu me inspiro em você, para produzir os meus vídeos. Essa outra pessoa, ADSVTV, eu não sei quem que é, né, mas muito obrigada. Casinha da Cris, já sigo a Cris, já faz um tempão. Luiz Paulo, obrigado, Luiz Paulo, um abraço, um beijo. A Drica Sousa, um beijão, Drica. O Canal Nota 10, muito obrigado pela sua presença aqui. A Jaqueline Ferreira, obrigado, Jaqueline, um beijo. A Xuxa Menezes, que é minha tatinha do coração, um beijo para você. Tô muito feliz que você tá gostando, né, das minhas dicas. A Patrícia Luciano, um beijo, Patrícia. O Juan BRS, um beijão para você, um abraço. A Letícia Martins, ai, o braço tá começando a tremer. A Letícia Martins, Letícia, um beijo para você, lindinha. Muito obrigada pelos seus comentários, tá? A Luciane Jesus, obrigado, Luciane. Um beijo para você. A Márcia Gomes, receitas e dicas. Márcia, seu canal é super legal. Eu adoro suas receitas, você é, sim, é bem legal o seu canal. A Gislaine Ferreira, Ju, um beijo. Um beijão para você, amiga. A Ju, Liana, a Ju, um beijo, Ju. Deus te abençoe. O canal Vanessa Vlog, muito obrigada. Comentou em um dos meus trabalhos. A Jaque na Cozinha, um beijão, Jaque. O Carlos de Pádua, um beijo, um abraço para você, Carlos. E a Bruna Boara, a Bruna, a Bruna é minha sobrinha do coração. Um beijão, pode deixar que eu vou fazer o pudim, hein? Eu falei, vou fazer. Estou esperando só um tempinho para poder me organizar aqui, para que eu consiga produzir os vídeos. Gente, muito obrigada. Deus abençoe. Mas antes de terminar, eu tenho uma pessoa que eu preciso mandar um beijo, um abraço. Na verdade, são três pessoas. São muito especiais na minha vida. Uma delas é a minha mãe. Ela não comenta nos vídeos todos, mas eu sei que ela me assiste. Mãe, um beijo para a senhora. Eu estou morrendo de saudade. Não vejo a hora de poder estar indo aí na sua casa, para a gente matar a saudade. Um beijão para a senhora. Um beijão também. Muito especial para a minha família, para o meu esposo, que tem me ajudado, que tem me incentivado. Para a minha filha, gente do céu, que tem editado os vídeos para mim, que tem tido paciência em aprender. Muito obrigada, filha. Que Deus abençoe a minha família, a sua família, aonde você estiver. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por você estar aqui comigo, tá bom? Um beijão. E fica aí com as gravações que eu fiz para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Quem ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreve aqui no canal. Deixe o seu joinha para mim, para que o canal venha a ser divulgado, para que o canal venha a crescer, tá bom? E que Deus te abençoe. E aqueles que não comentam no vídeo, um beijo para você também, tá bom? Eu não sei quem você é, não sei o seu nome, mas sei que você está aqui. Então, um beijão para você, especial, tá? E fica com Deus. E vamos acompanhar aí tudo que eu gravei para vocês. Até já, já. Conseguiu abaixar aqui para vocês verem direitinho. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui começando a embolorar. Aqui embaixo também, ó. Já está bem escuro. E o meu rejunte não é dessa cor, ele é clarinho. Antes de eu começar a lavar o banheiro, de manhã, assim que eu acordo, no dia que eu vou lavar o banheiro, eu pego o meu borrifador e coloco, que boa, pura. Água sanitária. De qualquer marca. E venho e borrifo aqui nos rejuntos. Cada um. Para poder limpar. Aí, gente, sério. Aqui, boa, tira tudo. Tira tudo. Então, é uma opção barata, ó. Eu vou espirrar aqui, ó. Só espirrar. Espirra em todas as partes. Faz o teste. Espirra aqui, boa. Pura. E deixa para ver se vai... Se vai tirar. Tá bom? Até daqui a pouco. Vou lavar o meu banheiro. Eu já tirei shampoo. Essas coisinhas. Agora sim, eu tiro os enfeitinhos que eu tenho, né? Vou tirar, vou colocar tudo aqui em cima. Fechar a portinha. Aí, eu vou mostrar para vocês o que eu lavo o meu banheiro. Eu uso só detergente de coco. Eu gosto muito desse aqui, em pó. E uso o vinagre. Só isso. O detergente, ele é feito para tirar a gordura. E o que mais que fica no banheiro é a gordura do nosso corpo, não é verdade? Então, ele faz... É... É bem eficiente. Eu gosto muito do de coco. Eu só uso detergente de coco aqui em casa. E o vinagre, ele também tira a gordura, né? Ele é utilizado para matar os bichinhos da... Dos legumes, coisas que ele coloca de molho, então... Aí, eu acho que ele é bom. Eu sempre faço assim. Na verdade, eu aprendi a fazer assim e eu tenho feito. Aí, eu vou tirar o meu tapete da Mini. Já colocar para lavar, né? Eu lavo ele de... Na buchinha. Eu não ponho esse daqui na máquina. Nenhum dos meus tapetes pretos eu ponho na máquina, porque pega pelo. Vocês lembram como estava preto, né? Vocês estão conseguindo ver agora como que clareou? Eu não sei se pelo celular vocês vão conseguir ver. Mas... Pessoalmente, assim, como eu estou vendo, não tem mais nada. Gente, eu utilizo também a água sanitária. Deixa eu mostrar para vocês. Só que eu só jogo no vaso, tá? Porque, como eu falei no vídeo anterior, não pode colocar, misturar que boa com vinagre, tá bom? Porque ele faz mal. Ele... O cheiro... Ele faz mal. Então, não faça isso. Quando você coloca que boa no seu banheiro, é só que boa, tá? Não misture ele. Mas, como eu só coloco no vaso, que aí ele é bem mais eficiente, né? Para matar os germes, as bactérias e tudo mais que tem no vaso, aí não tem problema. Aqui é onde eu joguei, mas de manhã, eu vou bater a água primeiro antes de começar a lavar ele, tá bom? Antes de começar a lavar com vinagre. Então, vocês não misturem, tá? Eu vou bater a água primeiro antes de começar a lavar ele, tá bom? Antes de começar a lavar com vinagre. Então, vocês não misturem, tá? Porque é perigoso. E outra coisa. Eu quero falar para vocês. Nunca lave o seu banheiro com sabão em pó, tá? O sabão em pó, ele contém muita soda. E o sabão em pó, ele foi feito para lavar roupa, não para lavar cerâmica. Tanto cerâmica quanto porcelanato, com o tempo ele vai tirar o brilho da sua cerâmica. E o vinagre, o detergente já não faz isso, porque eu já lavo meu banheiro muito, muito tempo. E pelo contrário, dá um brilho maravilhoso, tá? Nas partes altas, onde eu não consigo lavar, eu borrifo, né? Aquela misturinha de detergente, vinagre e álcool e água nas paredes e passo com o sequito. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros, além do que ele te deixou. O mundo é natural. 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 Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto